Música Vamos tratar mais uma questãozinha do Enem, também do Enem de 2017, falando sobre geografia física. O desgaste acelerado sempre existirá e se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltram no sol, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultado. O texto chama atenção para um processo de retirada de nutrientes de forma natural ou pela agricultura intensiva. À medida que vai se retirando esses nutrientes, como os nitratos, como o potássio, como o fósforo, no finalzinho do texto fala assim, ó, eles são comumente substituídos por alumínio. E aí a gente vai ter um mineral metálico. Toda vez que eu tiver o acúmulo de minerais metálicos no solo, o que vai acontecer com a sua acidez? Vai se tornar elevado. A acidez elevada do solo prejuiza a agricultura. Há uma necessidade de correção. Olha os itens. Letra A, elevação da acidez. É a resposta correta. Letra B, ampliação da salinidade. A água levaria essa salinidade embora. Está errado. Letra C, formação de fósforocas. Grandes sucos cavados no solo pela força mecânica da água. O texto não trata desse problema. Letra D, errado. Remoção da camada superior do solo. Isso aí não é lixiviação. Isso aí é um processo de retirada dos nutrientes causando a enxurrada. A enxurrada leva e transporta essa parte superior do solo. Também não trata disso. Fala da percolagem da água, da passagem da água pelas camadas do solo de forma vertical. E a letra E, intensificação do escoamento superficial. Em nenhum momento está falando que se intensifica o escoamento superficial. E sim a penetração dessa água retirando os nutrientes solúveis. Letra correta. A letra A, elevação da acidez do solo. E aí A letra A, elevação da acidez do solo. O que é isso?